E aí gurizada do YouTube, beleza? Eu tô Luikas na área e hoje eu tô trazendo um vídeo de Minecraft, mas é bem rápido mesmo só pra avisar que eu vou viajar, sim, eu vou viajar, vou viajar sim, bem, eu vou viajar pra um lugar melhor, zoa. Eu vou viajar lá pro interior de minha mãe, ela me chamou e eu vou porque eu quero me divertir, e também uma coisa, obrigado pelos inscritos no canal, que tá crescendo até que muito rápido, bem, um dia desses eu vi, né, 75 inscritos aí, ó, legal, na hora do dia 76, aí na hora que eu fui ver, tava com 73, aí subi pra 75, desceu pra 73, subi pra 75. Agora eu tô com 75. Espero que não caia nenhuma inscrita, né, com essa conversa. E... e... também uma coisa aqui, é... como é mesmo? Como eu posso falar isso? Eu vou começar uma série de Minecraft, que vai se chamar T-Craft, espero que ninguém pegue esse nome até agora. E... isso que eu queria avisar. E também vou trazer a série de, tanto de Minecraft como de MW3. Então, até o próximo vídeo, gurizada, se vocês ouviram uma zoada de fundo da TV, não vou desligar lá até acabar o vídeo. E eu só queria avisar a si mesmo, que eu vou começar a série de Minecraft, que eu vou viajar. E também uma coisa aqui, obrigado, como eu já falei. E também outra coisa. Sim, gurizada, outra coisa. Quem quer que eu grave vídeo de lá? E eu gravando lá, de boa, lá, mostrando os lugares. Tá, é com vocês aí. Vocês decidem. Até o próximo vídeo, gurizada.